Oi galerinha, hoje a gente vai jogar Pézio, eu sou o Flamengo e eu sou o Palmeiras Comece o jogo do Brasileirão, 23 né, 14 rodada do Flamengo Palmeiras e Flamengo, Dudu, Palmeiras, Natal Tirou pra fora aí tu, Lucas Escoltei quase, gol Olha Arthur, bateu, fechado, segura a bola Santos Ih, então tá errado o menino, gol Palmeiras, menino Gabi é menino a zero Rafael do Flamengo Jair toca o Palmeiras Você tá errado ali Tocou errado, foi lá, solte o goleiro e bateu o fio 1, Palmeiras, Jair fica no início do jogo Aos 6 minutos Bola do Flamengo ali Recular pro Santos Chutou a Lola Veiga, Gomes Jogar certo, Brazileirão Veiga, Richard de Rios Bata, fraca demais Rodrigo Caio Vidal Bola do Flamengo Bola do Flamengo ali ainda Que bom, Dudu Veiga Dudu Deu no volume Chegou Bateu Gol Palmeiras, Rony Mais um gol do Palmeiras 2 a 0 já Cuidado, chegou o volume Bateu Bateu Fuga Já 2 a 0 para o Palmeiras Depois de 10 minutos do primeiro gol Top errado Chegou de views Falta para o Flamengo Gerson Bocantego Maio Chegando o Flamengo ali Passou Gerson Pedro Atom Ribeiro Pra fora Quanto Dano Gomes Tô colando Piqueires Menino Dudu Menino Troca aí com Arthur Fecha de Rios 2 a 0 para o Palmeiras Um gol de menino Gabi é menino E outro gol de... Quanto Tira o olho e vai Pega o Barrascaeta Dando o Vidal Dando o Vidal Vidal Final do primeiro tempo Cruzou Pedro Gol Flamengo Pedro 2 Palmeiras 1 para o Flamengo Foi da frente O Passos Cruzou Pelo Cabeça E o Efe Vou do Flamengo 3 3 não 2 Palmeiras 1 para o Flamengo 23 gols 1 para o Flamengo Jogo do Brasil 2003 De querer Dudu Dudu passou ali Olha lá Dudu Ajeitou Bateu O Santos E a bola E a bola Só que vai ficar com o Palmeiras Cheio de mils Passou Todo mundo bateu Defende Rony E deu 2 Palmeiras no Flamengo Jogo do Esparque Jogo do Esparque Vai recorrer Pro Santos E dá um chutão E tirou mal É rápido Agora A turma Consegue passar A bola do Flamengo Pedro Vidal Vidal É muito rápido Não tem ninguém lá Vai acabar o primeiro tempo Dá um chutão Évatar E acaba o primeiro tempo Começa no segundo tempo 2 a 1 para o Palmeiras 2 a 0 Flamengo fez um gol E tocou armado Tem ninguém Mas deu ainda Que foi pro Luiz Chegando aí o Flamengo Chegando ali Chegando ali Richa de Rios Chegando aí o Palmeiras Chegando ali Richa de Rios Agora Bateu Goleiro Rony Isolou Perdeu esse gol Ele não acredita Isola a bola Rony Vai lá Tira a bola do Dudu Dudu Agora Bateu Gol Paul Mês 3 a 1 para o Palmeiras Você não ganhou esse jogo Dudu foi lá Passou pelo Galeno Bateu 3 para o Palmeiras 1 para o Samir Arrascaeta Tira Boxa de Rios Arrascaeta Tira Veiga Menino Veiga Marco Sócia Arthur Arthur O que eu tô passando ali Voltando Mas não deu É demais Bola Do Palmeiras Arthur Passou Arthur Chegando ali com o Arthur Voltou e ganhou o armário Jogou ali E aí tá louco Mas Pedro Chegando ali com o Flamengo Mas Pedro O que queres Tocou errado 70 minutos Pela bola do Palmeiras Arthur Voltou e ajeitou Não deu Pela bola Pedro 3 a 1 para o Palmeiras Pedro Chegou do Flamengo Tira menino Palmeiras Palmeiras ganhou o jogo Arthur Falta para o Palmeiras Vai bater lá o Veiga Bateu Dudu Ixi Quase ganhou Quase ganhou do goleiro Quase ganhou do Palmeiras Esqueci Arthur Arthur Tocou o Marco Sócia Arthur Arthur Cruzou Galera no Rony Tira a bola Dudu Dudu Arthur Esquerra de dois Tá acabando o jogo Não Batei 3 Palmeiras 1 Flamengo Chegando ali Flamengo Cabeça Veiga Veiga Batu Arthur passou Bateu Três a um Tocou Ninguém falou como agora Quase ganhou do Palmeiras Não Toda Paulo Tocou Obracos Tocou Obracos Tocou 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 Veiga O Chilton é que é um jogo 3x8 para o planeta Eu ganhei Se gostou do vídeo deixa o like Se inscreva no canal E não se esqueça de ativar o sininho E até a próxima Tchau